Um dos belos hinos que eu gravei neste CD, que é o meu tributo. Então vamos agradecer agora por mais uma noite. Amém? Amém. 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 Adeus, seja glória para sempre. Amém. Quero viver para Ti, Sua vontade obedecer. E se aplausos eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com o Seu sangue, com o Seu sangue lavou-me, Seu poder levou-me. Adeus, seja glória para sempre. Amém. Seu God be the glory. Seu God be the glory. Seu God be the glory. Amém. 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 Ele me levantou, Ele me levantou Ele me levantou, Ele me levantou Para o que Ele me levantou Eu quero viver para ti Sua vontade obedecer E se aplausos eu receber Ele me levantou Com seu sangue lavou-me Seu sangue levantou-me Adeus Seja glória Para sempre Amém Amém Reformado pode dizer glória ao Senhor Pode diga aí glória a Deus Glória a Deus Vamos ficar de pé Louvado seja Deus Vamos receber a bênção Amém 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 Amém